Bom dia, rapaziada. Bom dia, galera. Tudo bom? Dendem falando. Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma live. Já abriu a D330. Peraí, galera. Só deixa eu prestar atenção na abertura do mercado aí. O mercadinho está abrindo aí as opções. O papel está subindo bem aí. Está dando uma bela de uma subida aí. Só deixa eu controlar minhas ordens assim que abri as opções aqui. Vou falar um pouquinho mais, tá? E outra coisa, galera. Amanhã é o grande dia. Amanhã é o dia do lançamento do meu curso. Amanhã começam as vendas do meu curso. Espero que quem estiver interessado aí fique esperto aí para poder comprar. porque são vagas limitadas, né, galera? Então, tem que ficar esperto aí. Quem se inscreveu já fica... Peraí. Está certa a minha tela, mas não tem que pôr agora. Deixa eu só ficar esperto aqui, galera. Na abertura. Esperar a galera entrar também aí. Deixa eu... Parando aqui, para a gente entrar. Deixa eu... Um minutinho. Esperando a galera entrar também aí, ver se entra mais gente. E para a gente começar, tá? É, galera. O mercadinho ontem foi bom, viu? O mercado foi bom. Eu dei uma postada lá no Instagram. Depois eu vou explicar o que eu estava fazendo aqui. Sendo essa Petro D319. Tá? Eu vou mostrar onde estavam minhas ordens ali. O que que ficou pendurado. Foi um belo dia ontem. Ontem deu para fazer uma grana boa. O mercadinho foi bem punk ontem. Finalzinho do dia aí. Deu uma agitada boa. Eu fiquei comprado de ontem para hoje, tá? Nessa... Dado 319. Eu fiz uma comprinha no final do dia lá. A 4 centavos. Vendi uma boa parte lá no 5. Fiquei comprado ainda em 100 quilos. Estou comprado para hoje, tá? Lá no 4 centavos. Eu fiquei comprado. Agora vamos ver como vai abrir ela aí. Depois eu vou mostrar ela aqui na tela para vocês. A minha tela. O que que eu fiz ontem. Onde ficaram minhas ordens. O porquê que eu zerei. Como que aconteceu. Na hora da loucura ontem. Porque ontem começou a sair um monte de ordem lá. O negócio foi loucura. Começou a puxar o papel do nada. Na hora que começaram a falar da previdência. Na hora que estava na votação lá. Então eu vou contar para vocês o que que aconteceu ontem. Como que foi o dia. Só vou esperar abrir essa dado 319, tá? Que é a que eu estou comprando. Eu estou comprando a 4 ainda. Não vou zerar ela no 5, tá? Ainda. Está abrindo no 5. O 5 provavelmente vai abrir pagão aí. É, o 5 está abrindo pagão. Vou tentar vender no 6 lá. Se eu ver que o 5 vai começar. Não está tão forte lá na hora da abertura. Provavelmente vou tentar já zerar no 5. Deixa eu só abrir essa daqui. É, o mercadinho está bom. Essa semaninha aí está indo bacana. Eu vou editar o dia de ontem depois. E vou colocar no YouTube lá para vocês verem. Putz, o dia de ontem foi loucura total. Foi bom. Está saindo 3 na... Dado 330, hein. Saindo inteira. Está abrindo 6 a D319. Eu estou comprado no 4 lá. Vamos deixar subir. Estou comprado lá. Vamos esperar subir. Que venha. Que suba lá. Que não que suba. Ver se eu não tenho no 6. Nessa daqui. Petra o dado 319. Entrei comprando lá no... Deixa eu só acompanhar aqui essa Dado 319. Tenho que ficar de olho nela aqui. Não, 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 não. Preciso defender aqui. Eu não defendi meus 220 quilos lá, né. 100 quilos no 6. Só um minutinho, turma. Só deixa abrir aqui. Está na tensão aqui da abertura do mercado, tá. Peço desculpas aí para vocês aí que estou... Só esperando abrir. Esperando uma galera mais entrar. Também. Não defendi essa, hein, mano. Venda no 4. Nossa, deixa eu acompanhar aqui só essa abertura, turma. É só um pouquinho de paciência aí para vocês. Bom dia aí para todo mundo que está chegando agora aí. Vamos esperar abrir aqui, tá. Mercado querendo abrir rasgando. Papel lá 1,16 de alta, 1,17 agora, 29,50, tá. Só estou esperando abrir essa Dado 319 para eu poder... ver o que que vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí que eu já explico para vocês tudo o que está acontecendo aqui, tá. Não tem como não, o negócio é maluco aqui. A abertura é o horário que você tem que mais prestar atenção para não fazer cagada, tá. É a hora mais crítica do dia aqui. A hora mais perigosa. Não pode vacilar. É, tá difícil para abrir lá. Vamos ver se vai abrir. Olha o papel já voltando lá já no 29,40. Dando uma socada no papel lá. Já entraram socando no 5 lá. 5 tem lote. É, Mercadinho está maluco, turma. Vamos ver como é que abre essa D319. Essa daí é o bicho que está pegando nela. Estou comprado, tá, de sexta para... De sexta, de ontem para hoje. Na Dado 319. Quem tiver ela aí na tela, dá uma olhadinha aí. Dado 319. Daqui a pouco eu vou mostrar a minha tela aqui. O que que eu estou aprontando aqui. Fiquei comprado nessa D319. Quem não pegou aí no comecinho, eu falei. Eu fiquei comprado nela no 4, ontem. Eu fiz um post no Instagram, lá no Stories. Eu estava comprando. Eu estava vendido a 3 nessa D319. Eu estava com a ordem na boca do 2 lá para comprar. Eu comprei um pouquinho, um crecrezinho de nada lá no 2. Vou mostrar depois para vocês na pedra. Fiquei em primeiro lá. No 2. Acabei zerando no 3 lá. Tomei acho que 50 e... Ainda tomei do 3 com o 4. Eu tomei 58 quilos e 600 lá. Mas aí acabei conseguindo fazer o 4 com o 5. Ontem. Um lotinho bom. Espera abrir só aqui, tá? Olha aí, não deixa eu abrir. Tá difícil para abrir aqui, hein? O papel já abriu. 42, 43 lá o papel. E a D319 lá briga lá. Vamos ver se abrir agora as 10 e 11. Tá difícil pra abrir, turma. Nossa, entraram vendendo um lote no 5 lá. É, meu, o marcadinho tá na briga ali. Abriu, tá? Abriu lá, tô zerado. Vamos ver. Não tenho compra no 4, não. Daqui a pouco eu compartilho minha tela com vocês. Abriu lá, ela abriu a opçãozinha, a dado 319 que eu tava na tensão aqui, abriu no 5, tá? Mas o 5, o vendedor. Eu tenho uma venda lá dos 100 quilos que eu comprei de ontem, a venda tá lá no 5. Eu comprei a 4, tá? Se não sair no 5 lá, se começar a sair o 4, que provavelmente vai sair, eu vou ter que zerar no 4 ali, tá? Zerei no 4, tá? Tinha que fosse cair. Aí se eu ver no 3 ali, eu sou o primeiro. Onde comprei? No 13. Nossa. Tinha 100 quilos no 13 lá, comprei, mas já zerei, turma. Nossa, o negócio tá abrindo a loucura. Sou o primeiro do... 58300. E aí... Nossa, o mercadinho tá maluco, turma, maluco. Abriu na loucura aqui. Assim que eu gosto, gosto de correria. Comprando no 11. Peraí. Já compartilho com vocês a tela. Pino 3 lá. Vou compartilhar minha tela aqui, até pra vocês verem a loucura que tá rolando aqui. Vamos lá, vamos compartilhar minha tela. Comprei 22 quilos no 11. Não deu tempo de zerar. Tô entrando pra zerar lá agora. 22 e 100, falta mais 100. Não tenho no 10. Não entrei vendendo no 4 ali, os 220, preciso entrar. Entrei agora. Explico aí, galera. Peraí que tá na loucura aqui o negócio. Eu sou o primeiro, tá? Nesse 3 aqui, ó. Na D319. Daqui a pouquinho eu vou explicar de novo minha tela, tudo que, como que funciona. Vou entrar vendendo aqui. O 2 nessa D330. Só ver aqui, peraí. Mercadinho abriu lá em cima e já voltou. Voltou na loucura. Olha o 3 lá, você vê? Sumiu compra lá no 3. Olha o 3. 278 quilos no 3. Tem que vender esse que sair. Olha o 10 lá. Não deu tempo de eu vender. Faca. Olha o 3. Tô comprando no 3. Comprei no 3. Ah, não deu tempo de vender no 3. Sou o primeiro do 2 ali, tá? Tá. Nossa, olha a voltada, turma. Olha a voltada. Isso é loucura. Se sair o 7 ali, vou ter que vender nesse 7 aí. 168. Nossa, olha a loucura, turma. Tô comprando a 2 ali já, ó, pingando aqui do lado esquerdo. 2,6. Nossa, olha a loucura, turma. Olha a loucura. Tô comprado a 3 aqui, tá? Entrei pra zerar esse 278 quilos. Sou eu aqui. Nossa, olha só o cara que deram no papel, meu. Não deu tempo nem de ver o que tava acontecendo, turma. É, opçãozinha não é brincadeira não, bicho. Tô comprado, tá? A 3 ali. Em 278 quilos aqui. Essa venda aqui sou eu, no 3. E sou o primeiro do 2 ali pra comprar também, tá? Tem que ficar esperto ali que o mercado tá querendo dar uma melhorada lá. Deu uma socada boa, mas tá querendo melhorar. Eu tenho que ficar esperto pra cancelar esse meu... Minhas 220 aqui, porque eu não comprei. Eu sou o primeiro do 2 ali, mas não comprei ainda, tá? Então tem que ficar esperto ali que se sai alguma coisa. Compreendo mais um pouquinho a 2. Olha a loucura, my friend. Tá louco. É, mas vai cair isso aqui, turma. Tá esperto aqui que se começar a sair esse 8 aqui, eu vou vender esse 8 aqui. Mas é que tá querendo melhorar agora. Então tem que ficar esperto, tá? Que loucura, my friend. Olha isso. Ficar esperto agora, começa a ficar perigoso. Acima do 29 bola lá, 29,03,05. Fica perigoso esse 3 aqui, tá? Os 220 que eu tenho vendendo a mais. Sou esse primeiro aqui da terra aqui do 2. Nossa, vai subir isso aqui. Agora vai melhorar de novo. Nossa, olha a melhorada. Eita, nós. Cancelei meu 2 lá, meu 3. Vocês viram minha venda do 3? 220 quilos lá. Olha a tomada que deram no papel, my friend. E não toma lá, não me zera no 3. Tá difícil pra zerar no 3 ali. Tem que ficar esperto aqui no 2 que eu entrei vendendo também. Calma aí que eu já explico, galera. Já explico. Acompanha a loucura aí que já já eu entro nos detalhes aqui. Explicar direitinho a minha tela de novo. Pra quem tá começando a me acompanhar hoje. Quem ainda não tá tão acostumado com o que acontece aqui. Esse resumo do mercado aqui, essa tela do lado esquerdo aqui em cima. Esquerda superior. Aqui é onde eu deixo o resumo do mercado, todas as opções de 1 em 1 real. Cada uma delas. Das dentro do dinheiro pras mais foras do dinheiro, tá? Deixo na sequência aqui. Uso 4 books aqui. Esse book da 319 que é que eu tô operando aqui. Eu tô vendido lá. Tô comprado, desculpa. Tá vendendo já meu 3 de novo lá. Porque não saiu. Cê daqui não saiu. Não tomaram nem meus 278 lá que eu tô vendido. Que eu tô comprado. Desculpa, no 3. Preciso zerar. Eu sou o terceiro aqui e não me zeraram ainda. Que loucura, my friend. Olha a loucura. Olha a loucura. E papel lá. Cê viu que o papel deram uma socada no papel. Qual que foi a mínima dele ali? Nossa, bateu lá no 28,7. 28,8,7. É, my friend. Loucura total. Ontem nessa loucura aí foi bom. Deu pra ganhar uma grana. Foi bem bacana. Na hora que subiu lá, né. Cê vê que eu tava em primeiro no 3 ali com 58 quilos. Que eu tinha tomado no 2 com 3. 58 quilos só. Mas aí eu comprei a 4. Fiz o 4 com o 5 no final do dia. Eu tomei só... Eu tomei 600 reais e fiz uma de 200 quilos, tá? É, mas não vai querer... Não quer subir não, turma. Tá querendo subir não. Ficar esperto aqui pra vender esse 8 aqui. Se sair isso aqui, né? Vendi no 8 lá. 100 quilos. Tô com medo. Tem que ficar com o dedo no botão aqui. 450 quilos aqui acumulado no 8, tá? Ó, já cancelaram o 7 lá. Já começou a sair no 7. Vai. Bate no 7 aí. Bate no 7. Vamos, turma. Vem. Vem. Tô vendido a 8 em 100 quilos, tá? Tô comprado em 278 no 3 aqui nessa outra. Na D319. É, agora eu quero que caia, né, turma? Vendido a 8 ali na D309. Lá vou ter que zerar já já. Ou não, né? Ó lá. Não tão querendo que suba, não. Vamos bater no 7 ali, ó lá. Não tem ordem de compra ainda no 7, tá? Fica claro, eu atravessei no 8 lá, mas atravessei achando que fosse cair mesmo. Independente de eu ter ordem ou não lá no 7. E o 7 tá enfraquecendo ali, ó. Tem 300 quilos, 448. Entram comprando um pouquinho lá. Eu tenho que ficar esperto aqui pra zerar no 8, caso o mercado dê uma melhorada. Ela melhorou, não gostei, zerei. Zerei no 8 lá. O mercado querendo melhorar a automada que deram no 8. Tomaram o 8. Tô zerado. O papel deu uma subidinha ali, não gostei e zerei no próprio 8, tá? Mas vou ficar esperto aqui pra vender. Se o mercado for voltar, vou tentar vender nesse 8 aqui. O mercadinho tá bom hoje, turma. Hoje o bagulho vai pegar fogo aqui. Hoje o negócio vai pegar fogo. Se prepara aí que hoje o bicho vai pegar. Aqui do lado esquerdo, inferior aqui, aqui aparece tudo que saiu de ordem. Você vê que eu vendi aqui, ó. Aqui tá a minha venda do 8. Vendi 100 quilos aqui no 8. Vendi o total aqui. Depois eu zerando aqui, comprando o 8, não gostando da venda. Comprei o 8. O 8 já é pagão de lote. Olha o que tem de compra aqui no 8. Tem quase 600 quilos. Tá o 8 com 9 lá. Eu até tô querendo que suba isso aqui pra eu poder zerar esse meu 3 aqui. Mas tá difícil. Você viu que o papel foi lá no 29 e 10 e não me zeraram, tá? Não me zeraram. E quem quer aprender a fazer isso daí que eu tô fazendo aí? Amanhã é o grande dia, o lançamento do meu curso, tá galera? Amanhã é o dia do lançamento, o preço promocional pro dia do lançamento aí, tá? Fiquem ligados aí. Quem tiver interesse aí, eu vou mandar e-mail pra todo mundo. Todo mundo que se inscreveu vai receber o e-mail. Pode ficar tranquilo. Entrei vendendo a 8 lá, não entrei bem. Vou lá. Já fico com a boleta de cancelamento aqui do 8 também. Perdi o time do 8 ali, você viu? Mas também não tá tão bom lá. Cancelei já. Não gostei. Cancelei. O 8 não tem quase ninguém lá. Tem 125 quilos lá vendendo o 8. Já tomaram. É, tá na briga aí o papel. Não sei se vai cair não, turma. Se for cair nós vamos vender. Se for subir nós vamos comprar. Ó. Tomadinho no papel. Tomaram a 8. 8 pagão. Nossa, já socaram o 8 lá. Não deu tempo. Ó. Ficar esperto aqui pra vender nesse 8. Mas eu ainda acho que o mercado vai dar uma melhoradinha aí, tá, turma? Eu comprando lá no 2. Sou o primeirinho do 2 aqui, ó, turma. Esse primeiro aqui, 206 e 800. Aqui sou eu. Já comprei alguma coisinha. Mas tem que subir aí pra me zerar. Porque eu tô comprado a 3 ainda, tá? Esse 3 aqui, 278 aqui. 278 mil sou eu. Pra zerar. Que eu comprei hoje, tá? Esses 278 quilos aqui. 58 quilos que eu tava lá em primeiro no 3 pra comprar. Eu tinha mais 220 que tava lá atrás. Acabou saindo tudo. Socaram o 3 inteiro. Me pegaram comprado lá. É, o mercadinho tá nervoso, turma. Fez que ia, mas não foi. Vendi no 8, tá? Hum, já não gostei. Agora já tá tarde. Ficar esperto aqui pra... Zerei no 8. Era pra vender, turma. Fiquei com medo, tá vendo? 700 quilos já vendendo no 8 ali. Bom, tô zerado nessa daqui. Ficar esperto ali. E essa daqui, a D319, se o mercado ficar meio de lado aí, vai ficar na rosca. Ela não vai... Olha lá, tô comprando a 2 lá. Tô fazendo trava lá. Por aqui no Times and Trades. Comprando aos pouquinhos a 2 lá. XP batendo. A XP tá comprando a 8 e vendendo a 2, turma. Ele compra a 8 e vende a 2. Centavos lá. Montar mais essa trava aí que a gente compra a 2. Quero comprar a 2, XP. Mas também quero vender a 3 lá pra me zerar. Pô, espero que esteja dando pra entender aí o que eu tô fazendo, tá, turma? Como eu tô operando 3 opções ao mesmo tempo, fica um pouquinho mais difícil aí. Mas eu daqui a pouquinho vou parar um pouquinho aqui. Vou explicar o que tá rolando. Onde que eu tô. O que que eu tô fazendo e por quê, tá. É, mas não tá querendo subir não, turma. Não tão deixando. A pele tá na briga ali. Lembrando que cada 100 quilos aqui que eu vendo nesse 8 aqui. Se eu fizer o 8 com 7, por exemplo. É milão. Se eu tomar o 8 com 9, toma o milão também. Tá rolando. Tô batendo aos pouquinhos lá no 8. XP. O aluno tá batendo mais no 2 lá. Tá só comprando a 8. Só vendendo a 8, desculpa. Vai subir isso aqui, turma. Aí aqui, ó. Nessa D330, eu tô aqui em nono no 1, tá. Comprando 350 quilos. Agora eu dei uma acalmadinha aqui. Vamos ver se eu consigo falar pra vocês tudo que eu tô fazendo, o que tá acontecendo. Deixar essas boletas aqui juntas. Bom, vamos começar por essa Petro Dado 330, tá. A Dado 330 é uma tartaruguinha, ela é muito mais lenta. A opçãozinha aqui, o papel precisa oscilar bastante, tá. Quando ela tá muito fora do dinheiro, é a que tá mais fora do dinheiro que eu tô operando aí. Ela oscila muito menos do que... O papel precisa oscilar muito pra poder sair negócio nela, tá. Eu entrei vendendo aqui no 2 meio atrasado, porque eu fiquei enrolado nessa D319 e na D309. Mas tô ali pra vender no 2 aqui. E essa daqui, ela é um pouquinho mais lenta, tá. Pode ser que o 1 não saia inteiro hoje, pode ser que eu nem consiga comprar 1 hoje. Então tem que ficar esperto ali nessa daqui. Ela é mais lenta, mas tem que sempre ficar acompanhando ela. Ela também dá uma noção de parâmetro. Se tomam esse 2 aqui, provavelmente pode ser que o mercado suba, tá. Pode ser um sinal de que o mercado vai subir se tomarem esse 2 aqui. Se me pegam vendendo nesse 2, aí eu vou ter que comprar nesse 3 aqui. Já tô comprado no caso. Não compraria mais, tá. Eu esperaria ou saísse a minha ordem pra eu entrar tomando. Eu tenho duas ordens aqui no 3, tá. Agora vamos nessa Petro Dado 319. Esse book da Dado 319 aqui. Eu sou o primeiro do 2 aqui. Ontem, eu... Olha lá, tá voltando isso aqui. Vai voltar. Olha o papel. 29,01. Ontem eu cheguei a fazer um pedacinho desse 2 com 3. Me pegaram vendido no 3 em 58 quilos. Tá. Eu tomei 58 do 3 com 4. Só que quando saiu o 4, eu comprei mais no 4. E acabei zerando no 5, tá. Fiquei comprado em 100 quilos pra hoje dessa D319. Achando que o mercado fosse dar uma bela de uma melhorada. Não foi o caso. Você vê que agora, olha o que aconteceu. O papel não... O papel tá abaixo do 2,905. E o 8 é pagão de lote lá. Olha o 8 aqui. Tem quase um milhão aqui. Tem 867 quilos. Ou seja, um bom sinal de que o mercado tá querendo dar uma subida aí, tá. Pra esse 8 tá pagão aí, já significa que o mercado tá querendo subir. O papel tava lá no 2,909 lá e o 8 chegou a virar vendedor. Então, o 8 tá pagão aí, já dá um parâmetro de que o mercado não tá querendo cair. Pode ser que não suba. Mas não tá querendo cair aí. Tão querendo segurar aí nesse 8. Nossa, olha a arregaçada no 8. Terra enfiou 1 milhão e meio. Deve ter enfiado 2 milhões ali. Olha lá o cara da Terra aqui. O cara arrebentou o 8 lá. E ainda sobrou 1 milhão e 300. Ou seja, acabou com o 8. O cara tava querendo segurar lá o papel lá no... O papel litro, mas não vai dar certo não. Vai voltar. É, Terrinha. Terrinha acabou com o 8, turma. E agora, pra alguém tomar esse 8 dele aí? 1 milhão e 300. Comprei mais no 2 aqui, tá? Olha, na dada 319. É, só tem ele lá no 8 também, turma. Já, já vão testar ele lá também, olha lá. Ele deu uma socada aí, meio de louco aí. Ele socou lote lá. Daqui a pouco vão tomar esse 8 dele aí. Vamos ver se ele é macho mesmo, olha lá. Tomaram o 8. Você vê que tomaram o 8. Não pode, o cara entra com esse lotão aí, mercado querendo subir. O mercado vai lá e arrepia. Não tem essa não. Agora o cara deu me estragar nessa D309 lá. A galera fica com medo ali. De não ficar, não se pega ali. Nossa, mas o cara entrou vendendo no caminhão. E a briga agora no 8 lá. Ninguém tem coragem de entrar vendendo nem comprando lá. Olha lá, aí entrou os caras grandes. Agora entra XP. Entrou a terra com 915 quilos. Ele quer vender mesmo esse cara. Ele quer vender o 8 lá. Ele já vendeu lote. Agora ele quer vender mais, quase 1 milhão lá. 915 quilos. Nossa, o mercadinho tá nervoso hoje. Essa semana, galera, é uma semana muito boa pra operar. É a semana que dá pra arrancar a grana do mês, tá? Então são os dias bons. Os dias que tem bastante oscilação. A volatilidade é bem forte, tá? Nessa semana. É uma das melhores semanas pra operar. Mas também é perigoso. Nas opções mais caras aqui, elas ficam mais perigosas, tá? Então tem que ficar ligado. Não pode dormir no ponto aqui. Tem que ficar esperto. Vixi, tô comprado no 3 ali. Vai sair esse 2 já, já, turma. Nesse mercado seguro. O índice já tá querendo negativar. Eu tava vendendo a 8 até agora. Lá vendendo a 8 e nada. De cair, nada. E agora que eu não tô vendido, vai cair. Mas acontece. Isso acontece muito no nosso 3. Por isso que tem que ter paciência. Às vezes você fala, pô, tava vendido no 8. Tu zerei. Mas e aí? Acabou. Não tá mais vendido? Esquece. Bola pra frente. Vira a página. Próximo trade. Não tem que ficar com dor de cor, não. Ou você vendeu ou você não vendeu. Se não tiver vendido, fala. Se eu tivesse vendido, não existe, tá? E as opçõezinhas aqui, elas não perdoam. É, vai cair, turma. O cara da terra sabe o que tá fazendo. Já já vai ter que vender nesse 7. Se ele não alterar, essa ordem dele é pro 7 lá, hein, turma. Esses 915 quilos e 700 lá. Rapaz, esse cara ia alterar pro 7 lá, hein. Tô querendo vender a 7 lá, mas tá perigoso. Esse 7 aí não é pra vender, não. Tô achando perigoso isso aí. Mas daqui a pouco posso achar bom também, turma. Ó o papel lá, o índice. O índice tá segurando lá no 400. No 96 e 400. Vamos ver se segura mesmo. É, ó lá. Ó essa tomada que dão. Segurou lá no 400 o índice. E o papel também. Ó lá o papel querendo dar uma melhorada. Vamos ver se melhora, né? Tem que tomar o outro cara lá. Vamos ver se os caras vão tomar 900 quilos lá do cara. Vou ficar com uma boleta de compra aqui aberta, tá? É, mas não tá com muita cara não. Ó lá. Cancelou. O cara do 8 cancelou. Às vezes o cara cancela, tá? Até pra poder vender melhor ali. Tá? Às vezes o cara cancelou o 8 ali pra tentar vender. Ele quer vender mesmo. Se ele deixar lá é difícil sair esse 8, tá? Então às vezes o cara cancela pra poder tentar entrar vendendo lá na hora que der pra vender mesmo. Olha a melhorada do papel, gente. Bom. Pelo que vocês estão entendendo aí. Vocês viram como é que funciona o trade, né? É um centavinho. Se sair esse 2 na D319, eu vou zerar os 278 quilos que eu tô comprando a 3. Não interessa o que acontecer. Vou ter que zerar, tá? O trade funciona assim. Não vou virar torcedor, por mais que eu esteja bem pra vender no 3 ali. Se não vender, esquece. Tem que zerar no 2, tá? É um centavinho. Se não zerar no 0,0, tem que tomar com um centavo, tá? Turma. A ideia do trade é sempre essa. Ou você empatar, ou você tomar com um centavo. É, o papel tá na briga lá no 29 bola lá. O papel tá querendo melhorar, mas não consegue. Não deixam lá, né? Os caras vendam as socadas lá. Lembrando que nessa D319 aqui no 2, eu era o primeiro. Então, só eu comprei, tá? Comprei um pouquinho lá só. Comprei uns 40 e poucos quilos lá. Aqui tá a compra aqui, a do lado esquerdo embaixo. Na D319 aqui. Nossa, o mercado tá loucura, hein? Cadê o cara da terra? Vamos ver se o cara da terra aparece. Você tá querendo vender a 8, esse cara. Ele cancelou a ordem dele lá no 8, lá os 900 e poucos quilos. Mas eu tô achando que esse cara quer entrar a 8 lá. Se esse 8 sair, ele vai sair socando esse 8. Nós vamos tentar vender antes que ele lá. Vamos ver se a gente consegue. Tem que ver se o cara... Vai entrar lá mesmo, né? O papel tá na briga lá, não consegue subir. Se o papel ficar nessa briga aí, nessa rosca aí, vai. Provavelmente não vai subir não. Vai cair. Vamos dar uma socada nisso aí. Entrei vendendo a 8 lá. Vamos ver se os caras aí entram vendendo. Já fico com a boleta de cancelamento aqui também, tá, turma? Vou abrir uma boleta de venda. Sempre tem que ficar... Você tá comprando ou vendendo lá, sempre tem que ficar com as boletas abertas, tanto de compra quanto de venda, tá? Não pode vacilar, esperar pra abrir boleta durante o mercado rolando. Se você deixar pra abrir durante o mercado rolando, não dá tempo, é muito rápido, sai muito rápido as ordens. Então tem que sempre deixar aberta a boleta lá e com o dedo no gatilho, tá? Eu coloquei uma venda lá de 100 quilos lá no 8. Tô lá atrás, lá no 8, quer ver? Nós, tão socando no 7. Vai cair isso aqui. Vai cair, turma. Vai nada. Tem que dar umas tomadas lá no papel. Segura o papel. Tá na briga ainda. 2901, com 03. Mercadinho tá na loucura aí. É, ela não sei não, viu? Se ficar nessa rosca aí, vão socar esse papel. Aí que tá o problema. Tá na briga ainda. Tá na briga ainda. Vamos lá. Vai cair isso aqui. Bom, não consegui vender a 8 lá, passei essa. Agora bola pra frente. Vamos tentar ver se vai cair ou não. Era uma tomada lá no 3 lá, ó. Na D319. Santander tomou 100 quilos lá no 3. Vai, Santander. Toma mais ali pra me zerar. Preciso zerar esse 3 aí. Ficar esperto pra cancelar esse 8 aí. Mercado tá na rosca aí. Mas não vai cair não, viu, turma? Tão segurando muito forte lá. Entra muito comprador. Tá difícil pra cair isso aqui. Não é que é pra comprar, mas também não é pra vender. Então tem que ficar esperto lá. Já comprei mais a 2. Vamos, Santander. Compra mais lá no 3, Santander. Ajuda aí o Dendem a zerar, mãe. Vai. Dá uma força aí pra gente. É, o papelzinho lá. Vamos ver se consegue segurar aí nessa daí. Tão batendo lá forte lá no papel. E se ele aguenta. Ó o 2 lá. Já cancelaram alguma coisa lá embaixo no 2. Esse 2 aí você vê. Tem o cara da XP aqui com 1 milhão. Esse cara da XP cancela, tá? Isso aí é lote de pressão dele ali. Se começarem a bater, ele é o primeiro a cancelar esse cara. Olha lá. Comprei mais 10 quilinhos no 2. O 7 já não tem muita coisa lá. 500 quilos só no 7. Mas tá segurando ali o papel. Você vê que dá umas batidas ali, mas tá segurando. Quero ver se baterem nesse 7 aí forte aí. Mas o cara vai voltar. A outra opçãozinha, a D301 ali, tá saindo no 28 com 29, tá? O 7 lá. Se socar esse 28, ele também tem que ficar esperto. Ó, bateram mais. Tomaram mais 20 quilos. 20 quilos, desculpa, no 3 centavos. Na D319 ali, ó. Só tem esses dois caras. Um de 81 e 100 e um de 60 quilos na minha frente. Vendi a 7. Não consegui vender tudo. Sou o primeiro lá pra vender, tá? Tô comprando a 2 lá. Só olha a voltada do papel lá, turma. Vendendo a 7 lá. Eu tô vendendo 43 quilos, comprando a 2. Vendendo a 7, comprando a 2. Ó a voltadinha que deu o papel. É, mas... Mas olha o 7 lá. Os caras começam a cancelar. Só ficar esperto aqui pra tomar esse 7 aqui, caso comece a melhorar de novo, tá? Tô vendido já em 43 e 700 aqui do lado direito e embaixo. Nossa, olha a voltada que deu o papel, hein? É, vai sair esse 2 inteiro aqui, turma. Não vai ter jeito, não. Até o 1 da 330 lá já já sai. Essa dada 330 aqui, embaixo aqui. Pode ser que saia esse 1 aqui também, viu? Hoje. Vendi a 7 tudo. Era uma bela tomada lá no 7, ó. Tomou a clear? Tomou? Mais a terra. A terra se zerou lá. Mas tô vendido ainda, tá? Fiquei com medo, zerei. Não era pra zerar, tô achando, viu? Ou era, né? Nossa, olha a briga que tá. É, melhorou. 7 não era pra vender ainda, não. 6 com 7 tá lá na D309, ainda. É, o mercadinho tá de rosca, turma. Saiu 7 todo. Comprando mais um pouquinho lá no 2. Tem um 151 e 800 de saldo lá pra comprar no 2. Papel deu uma segurada lá no 2875. No 95, desculpa. 28, 9,5 agora. É, turma. A tomada que deram no 7 lá. O BS tomou no 7. A clear tá batendo no 7 lá. Tomaram o 7. 7 virou pagão lá. Tem 400 quilos já comprando o 7. Mercadinho tá nervoso. Essa última semaninha aí é a semaninha da loucura. Tem que ficar esperto aí porque tá perigoso. Não tá fácil, não. Nossa, olha como os caras entram vendendo o 7. A clear. O robozinho dela lá arrepiando o 7. A clear bate a 7. Tá batendo a 1. Batendo a 2 lá na D319. Mercadinho tá na loucura, hein? São 10h43 da manhã e... Olha o que a gente já operou, já. Já operamos lote, já. Já operei caminhão aqui. 7 pagão de novo, tá? Então agora, quando vai chegando próximo... Ao vencimento, turma. Essas opções mais baratas, essas fora do dinheiro, as pozinhos, elas vão perdendo valor independente se o papel tá subindo ou não, tá? Então, por isso que tem que ficar esperto. Essa daqui é a D319. Tô com medo dela ali, que eu tô comprado no 3 ali ainda. Eu tenho que ficar esperto nela. Porque mesmo o papel querendo melhorar aí, pode ser que batam nela lá, tá? Então, tem que ficar esperto nessa daí. Essa daí é a que mais perigosa aí, que tá no game. E essa compra no 1 da D330 também. Então, quanto mais próximo do vencimento, o fator tempo lá, o teta, a letra grega teta, que é a única que eu uso. Ah, entrei vendendo o 7 lá. Mas ainda não é pra vender, não. Cancelei lá. Vai tomar o 7. É importante você tá esperto ali pra cancelar, pra entrar bem com a ordem. Tem isso tudo no meu curso, eu vou explicar direitinho. O cara vai saber a hora que ele precisa cancelar, onde ele tem que olhar, o que ele tem que fazer. Primeiro, pra você começar a operar, não adianta você querer operar 3 opções ao mesmo tempo que eu tô operando aqui. Você tem que focar em uma só, tá? A ideia é sempre você pegar uma opçãozinha, começa a colocar a ordem lá. Dá pra você colocar a ordem mais de uma opção? Dá. Mas a ideia é o que? Você, no dia, operar apenas uma opção pra você ir pegando a mão de como funciona o trade, tá? Sabe a hora de cancelar. Usar as outras opções só para parâmetro, tá? E se te pegam vendido, acontece alguma coisa do gênero, você tem onde se defender também. Você consegue comprar alguma coisa das outras opções em cima, que é outra coisa que eu vou explicar no curso também, tá? E o curso, pra quem não sabe, o curso, o dia de lançamento do curso é amanhã, tá? Amanhã é o dia do lançamento, vai ter um preço promocional pro dia do lançamento. Todos que tiverem interesse, é bom ficar esperto lá, tá? O curso tá bem bacana, são mais ou menos 16 horas gravadas, de aulas gravadas, tá? Depois vão ter mais 4 aulas de 2 horas e meia durante a semana, na parte da noite, das 7 e meia às 10 da noite. Nessas aulas aí, na primeira aula, vou tirar todas as dúvidas que tiverem das aulas gravadas, que o pessoal vai assistir as aulas gravadas, o que ficar de dúvida, no primeiro dia de aula, a gente vai tirar as dúvidas e já vamos entrar no operacional, tá? E aí, na... Pera aí, deixa eu ficar esperto. Aí, depois disso, depois das 4 aulas que a gente fizer ao vivo, que são 4 aulas de 2 horas e meia, que totalizam lá 10 horas, tá? De aula. Depois disso, nós vamos ter um dia inteiro operando. A gente vai entrar às 9 horas da manhã, vou explicar aonde colocar as ordens, quais horas a gente vai entrar no dia. Isso a gente vai explicar detalhadinho, tudo direitinho, qual que nós temos que operar, onde tem que olhar. Então, é bem bacana por isso, tá? O legal do meu curso é que é 100% operacional. Nós vamos colocar o dinheiro no game mesmo lá, vamos operar de verdade, sem frescura. 6, né? Tem 40 mil no 6. Comprei 40 mil no 6. Nossa, vai voltar isso aqui. Nossa, vai voltar aí com força, turma. Olha a voltada. Olha o 2 lá, estão batendo na 319. Perigoso. Já zeramos 40 quilos que eu comprei no 6 lá, tá? Fiquei com medo. Mesmo que não socaram todos os 6 lá, já fiquei com medo. Zero lá, não tem por que ficar se torcendo. O mercado estava socando lá, o papel estava saindo no 28,95. Do nada, socam até o 28,80. Lá, tenho que zerar. Aí, desculpa que eu não estou conseguindo ver o chat, tá, galera? Daqui a pouquinho eu vou dar uma parada aqui, vou olhar o chat lá, vou tentar responder todas as perguntas. Eu estou no foco no operacional mesmo aqui, está difícil para a gente acompanhar lá. Já, já, eu dou uma olhadinha no chat. Nossa, o mercadinho está nervoso, turma. Só esse cara da XP cancelar no 2 ali, se ele cancelar eu vou ter que zerar nesse 2 aí, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. É difícil isso aqui, pelo amor de Deus. Mercado deram uma arrebentada lá no papelzinho, na Petrobras. Olha os 6 lá. Os caras entram comprando, turma. Só com os 6, mas os caras estão comprando mais lá. Vamos lá, vou dar uma olhadinha no chat ali agora. O Marcos perguntou se as inscrições do curso começam amanhã. Na verdade, as inscrições já... Para quem já tinha interesse, já pode se inscrever no site, lá bateram no 2 lá. Sou caro 2 lá, já estou comprado lá no 2, no 2 e no 3 lá, turma. Nem o mercado subindo, você vê que os caras vão lá e arrebentam o 2 lá. E o cara da XP lá com esse 1 milhão dele lá, se ele cancelar, aí azedou. Deixa a minha ordem total aqui. Então, para quem já está inscrito no curso, vai receber um e-mail amanhã com o link para fazer a compra, tá? Quem ainda não está inscrito, se quiser se inscrever hoje, pode entrar no site do Dendem, lá, dendentrader.com.br ou no site da LS também, eu vou mandar depois o link aqui no chat, tá? Mas quem já está inscrito, vai receber amanhã um e-mail com o link explicando direitinho e amanhã é o dia do lançamento. Então, amanhã tem um dia, uma data, como é a data de lançamento, nós vamos ter um valor promocional para o dia do lançamento, tá? Deixa eu só ficar de olho aqui, o que você acha de comprar pozinho, qual é o proteger no caso? A gente pega em vendido, não. Então, não adianta eu comprar o pozinho, tá? Se eu estou comprado numa de dois centavos, não adianta eu comprar um centavo dessa D330, que a D330, as mais baratas, elas vão virar pó antes do que eu tiver comprado, tá? Então, não adianta, você tem que comprar sempre a de cima, a mais próxima do dinheiro, não a mais barata. Tem que ser ao contrário, tá? Sempre comprando a que está mais fora do dinheiro. Mais próximo do dinheiro, desculpa, não as que estão pozinhos. Os pozinhos não adianta que você não vai conseguir proteger, tá? Se eu comprar, por exemplo, as seis centavos aqui nessa D309 e estou comprado já aqui no dois, não adianta nada, tá? Porque esse dois aqui vira pó e esse seis aqui pode subir, se me pegarem, pode subir não. Eu perco o dinheiro nas duas, né? Não adianta eu comprar uma mais barata, eu tenho que comprar uma mais cara para poder me proteger. Olha, o XP cancelou lá, alterou na verdade, ela diminuiu para 780 quilos o dois dela lá, olha lá, um dois. Tem que ficar esperto ali no dois que eu tenho que socar esse dois aqui, 500 quilos lá para me zerar. Tem que ficar com o dedo no botão aqui, não me zeram aqui no três, estou aqui para zerá-lo, daqui a pouco vai sair esse dois aí, não quer melhorar o negócio? Está osso, para melhorar só cai. o Bernardo perguntando se eu já tentei usar o Dom, é bem mais rápido que a boleta, eu não conheço, não sei se é uma plataforma, eu não conheço, mas eu acho que o GL é uma das plataformas mais rápidas aí, até porque na hora da correria, na hora da loucura mesmo, o GL, você pode ver que o GL as outras plataformas normalmente sempre dão uma travada lá na hora que começa a dar loucura, sai algum número, sempre dá loucura. Olha lá, o 2 lá, já começou a sumir o 2, já vou ter que socar esse 2 aí, turma, não vai ter muito o que fazer não. Está acabando as opções, mesmo o mercado querendo dar uma melhorada lá, está perigoso. o Bernardo perguntando qual é a proporção da prática e teoria nas aulas gravadas. Vai ter bastante teoria, tá, Bernardo? mas a ideia é o que? É ensinar vocês a operar mesmo, tá? Sem muito mimimi, o negócio, a teoria que vai ter é a teoria básica, necessária para você entender como é que funciona o trade, para você entender como funciona a opção, mas a ideia é o que? É prática, é operar, tá? sem muita conversinha, não vou ficar enrolando ninguém, o negócio é prática, 100% prática, por isso que eu falo que é 100% prática, por quê? Tem teoria? Tem, mas a teoria, ela é uma teoria só para dar base para você entender a prática, tá? Então, tem teoria? Tem, mas a ideia é o que? É ensinar o cara a operar, ensinar vocês a operar do jeito que eu ganho dinheiro há 10 anos, nesses 10 anos eu nunca tive nenhum mês negativo, tá? Então a ideia é essa, é ensinar o cara a ganhar dinheiro, pegar o teu dinheiro, fazer a mesma coisa que eu faço com o meu, nada de conversinha, de explicar como que é, fazer uma cálculo de Black & Scholes, não tem nada disso, tá? Vou comentar, vou falar um pouco sobre tudo, sobre opções, vai ter uma aula lá com o roxo, na parte básica, eu vou dar uma aula junto com o roxo no curso, vai ser uma aula gravada também, tá? Então a ideia é o que? É ensinar vocês a ganhar dinheiro, nada de teoria, de ficar contando historinha, o negócio é mostrar na prática como aconteceu, o que aconteceu, por que aconteceu, tá? E por que eu fiz e tomei tal decisão. Ó, o YDF perguntou quanto custa o GL, o GL custa 2.500 reais, tá? Mas a ideia é o que que é? Não é, eu vou, eu vou, eu tô fazendo, eu tô buscando parcerias com outras plataformas, tá? Até pra poder no curso, nas aulas que nós vamos ter online, a ideia é pegar uma plataforma que tenha no mercado, que seja mais acessível pra todo mundo, dá pra operar por outras plataformas, tá? Eu só uso o GL porque eu opero nele há mais de 10 anos, desde que, desde 2000, desde que eu comecei a operar, era o GL, o GL era o antigo mega bolsa, tá? Eu operava por ele, então a ideia, eu só opero por ele porque eu opero com ele há mais de 10 anos, então, tô acostumado aqui, tudo que eu faço no GL é mais, é instantâneo, então, é só por isso que eu uso GL, mas todos os meus alunos de coaching, todos eles, eles usam outras plataformas, tá? Então, a ideia é não, não precisa ter GL pra operar lá, eu vendi a 7, tá? Na D309 aqui, tem 835 quilos ainda lá no 7, eu não, esses 15 e 400 aqui ainda sou eu ali o primeiro, tá? Tem que ficar esperto ali pra se começar a melhorar mesmo de verdade, sair esse 7, vou zerar lá, tá? Então, a princípio, tô ali vendido no 7, em 84 e 600 aqui, tô comprado aqui na D319, ó lá, deram uma tomadinha no 3, vai, toma o 3 lá, turma, que tome o 3, tô aqui na boca aqui, ó, pra zerar agora, já no 3. Vamos, mercadinho, reage, Lulu. Entrou mais gente lá no 2 lá, você viu que entrou lá, tinha só 1 milhão e meio lá no 2, entrou uma galera lá, a Terra entrou com 1 milhão lá, tem mais um crecrezinho lá, a galera entrou lá pra proteger esse 2 aí, mas tá difícil, viu, turma, a subir. Bom, já tô vendido no 7 ali, não vi que vai dar. Deram uma cancelada lá no 2, a Terra cancelou 1 milhão, a Terra cancelou 1 milhão dela lá, só a pressãozinha da Dona Terra, vamos lá voltar aqui, vamos ver algumas outras perguntas. Ah, tá, eu sei o que que é o Dom, o Dom é que você já programa lá o seu stop, já deixa tudo programadinho, né, mas eu opero na mão mesmo aqui, viu, Bernardo, o negócio é, é outra coisa, eu prefiro muito mais assim, mas cada um opera do seu jeito, a técnica, se você conseguir aplicar a técnica, que eu acho que provavelmente consegue, se você aplicar a técnica usando o Dom, maravilha, se te facilitar, você achar que é mais rápido pra você enviar ordem, pra envio de ordem, maravilha, usa o Dom sim, não quer dizer nada, tanto é que eu falei, qualquer plataforma dá pra você operar, tá, tá, e as aulas à noite, ficam gravadas sim, Marcelo, tá, quem não conseguir participar das aulas à viva, elas vão ficar gravadas, as aulas que forem online, tá, as aulas à noite, elas vão ficar gravadas, se você assistir as aulas, tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail, a gente tá aberto ali, a gente quer ajudar todo mundo, quem eu puder ajudar aí, eu vou ajudar, e todas as aulas vão ficar gravadas, então não se preocupa, se você não conseguir ver de noite, você vai ver ela de manhã, vai ver a hora que você quiser, e quantas vezes você quiser, tá, então a aula de hoje, na verdade, não tá sendo uma aula, tô mostrando aqui, nas aulas eu vou parar, vou pausar, vou mostrar, vou mostrar quem entrou comprando, quem entrou vendendo, é muito mais detalhado, tá, isso daqui que eu tô fazendo, eu tô mostrando e operando aqui, não tá, na verdade, tá sendo uma média aula aqui, não vou dizer nem uma mini aula, porque eu tô operando e tô falando o que eu tô fazendo aqui, na verdade, não tô nem conseguindo explicar direito como, por que que eu tô tomando determinada decisão, tá, no curso o negócio é bem mais detalhado, eu vou parar, vou explicar o porquê que eu entrei vendendo, o porquê que eu entrei comprando, então é diferente, tá, mas a ideia é o que? É sempre prática, o curso foram 35 dias gravados de operação, tá, eu operei, é, outubro, novembro e dezembro do ano passado, eu gravei todas as minhas telas, nos 35 dias, em cima dessas telas, que eu montei o curso, tá, nesses dias gravados, foi que eu montei o curso, ó lá o 2, lá, tem que ficar esperto nesse 2 aqui, é, não vai ter jeito, vou ter que serar no 2, não vamos zerar nada no 3 ali, é, ou não, né, vamos ver, tá difícil, turma, vamos, reage, mercadinho, ó o Bernardo falando, sugestão de plataforma extremamente rápida, barata, fast trade e cedro, é, a maioria dos meus alunos, tá, eles usam o Profit Chart, acho que é uma plataforma rápida, já, já vi o cedro já, o fast trade eu não conheço, tá, o cedro eu já vi também, já tive clientes que operaram pelo cedro também, é, a ideia, a gente, como eu não opero gráfico, você precisa de uma plataforma, bem básica, tá, nada daquelas plataformas que tem gráfico, que tem vários tipos de estudo, você não precisa de nada disso, para ganhar dinheiro, nem para fazer a minha operação, tá, o negócio é, tem que ter o book de oferta, times and trades, o resumo de mercado lá, e o controle das suas ordens ali, sabe, a sua posição, aqui a minha posição aqui, que está em aberto do lado do baixo esquerdo, direito, desculpa, então não tem nada disso de, não preciso de gráfico, nada de duas telas, é uma tela só, e o sistema é bem cru, tá, o GL eu gosto dele, porque ele não tem gráfico, ele não tem nada, tá, é uma plataforma bem básica, eu acho que por, até por isso que ela é rápida, tá, eu não entendo nada de programação, dessas coisas, mas, na prática aqui, eu já testei algumas, eu já testei o cedro, eu já usei o Profit Chart, tal, a velocidade do GL, é muito, o GL é bem rápido, tá, apesar que todos os meus clientes, que tem usado o Profit Chart, tem falado, que é bem rápido, tem elogiado, tá, o cedro, como eu falei, eu já operei, já usei ele, quando eu tinha asset, tá, ah, o Fast Trade é o cedro, o Bernardo falando, beleza, ô, bacana, bacana, legal, legal, olá, então, vem, comprado no, no 3 ali, na D319, tô aqui pra vender, tô vendido no 7 aqui, tá, comprado no 2 e no 3, né, nessa, na D319, tem que vir um louco ali agora, pra tomar esse 3 aí, do jeito que tá esse mercado aqui, que não vai mesmo, ficar esperto aqui, que qualquer voltadinha aqui, pode ser que saia esse 2 aqui, então, tem que ficar bem ligeiro aqui, tá, mercado dando uma segurada lá, ó, o Gerônimo, fala Gerônimo, beleza, o Tron, nossa, eu lembro dessa plataforma, nem sei se existe, mas, tem um monte de plataforma aí no mercado, né, tem que testar aí, ver uma que seja rápida, que você consiga, velocidade aí, porque a ideia do trade, o que que é? Pra você ser rápido, aqui você precisa conhecer a sua plataforma, pra você saber onde você vai, como que você abre uma boleta de compra, uma de venda, como que você vai configurar essa boleta, se ela já vai abrir, com a quantidade que você quer, você vê que as minhas boletas, eu abro uma boleta nova aqui, eu vou abrir uma boleta nova aqui, ela abre com um cenzinho aqui, ó, eu não deixo configurado aqui, dá pra você deixar, todas as plataformas, acho que você configura lá, quando você clica com o botão direito, na venda, eu cliquei na compra aqui, ele abre uma boleta de venda, se eu clico na compra, ele abre uma boleta de, se eu clico na venda, ele abre uma boleta de compra, então, e eu não deixo configurado aqui, quantidade, eu sempre coloco na mão, mas por isso que eu deixo normalmente, as boletas abertas assim, já tá, de compra e de venda, pra eu poder, ter mais velocidade no trade, o, o, o Profit Chart, o bom do Profit Chart, é que a boleta dele, dá pra você deixar ela configurada, pra ela sempre ficar aberta, tá, então, tem algumas vantagens, algumas desvantagens, mas é questão de, costume e de treinar, tá, ah, o Tron travava muito, é verdade, acho que nem deve existir mais, bom, tô vendido a 7 lá, comprado a 2 e a 3 na D319, e tô achando que agora vai voltar isso aqui, já, já vamos fazer zerar nesse 2 aí, é, o Mercadinho tá, de rosca ali, é, o Mercadinho tá, deram uma tomadinha de mais 4 quilos no 3 ali, tem que tomar bastante ali, pra miserar, tá difícil, acho que não vai sair não, esse 3 aí, papel de lado lá, não quer subir, também não quer cair, vamos, decide logo aí pra onde você vai, que eu quero comprar, eu quero vender, é, tá de rosca lá, viu, não sei não, sentir o cheiro que vai voltar isso aqui, cancelaram lá no 2, lá o que tava em primeiro, já deixou o cara da XP lá na boca, já bateram lá nele, 177 quilos a terra bateu, é pra tomar a terra, vamos tomar lá no 3, 1 milhão e 400 lá no 2, tá, aqui na D319, tem que ficar esperto lá pra vender, se sair esse 2 aí eu vou socar o 2, tá, eu tô vendido a 7 aqui na D309, não tenho compra no 6, não tenho compra no 6, uma melhorada, vamos mercadinho, vamos, reage, vamos mercado, vamos mercado, vamos mercado, vamos mercado, Petro D, dado 29, deixa eu ver qual que é essa dado 29, eu não opero essa dado 29, tá, dado 29, qual que é o exercício dela, é 29 bola, eu não opero essa daí, até porque ela tá fora do dinheiro agora, tá, ela é 29 bola o exercício dela, mas essa opçãozinha aí, ela não tem tanta liquidez, tá, porque as opções que eu tô operando, essas que tem o final 25 centavos, 27, 25 centavos, 28, 25 centavos, por que que elas estão nos preços quebrados? Porque o papel pagou dividendos, então o que acontece, quando a empresa paga dividendos, ela tira do valor da ação, consequentemente, o preço do exercício da opção, também eles tiram esse valor, eu tenho que ficar esperto pra zerar no 7 lá, então por isso eu não opero essa daí, é uma opção que não tem tanta liquidez, pra operar do jeito que eu opero, pode ser que tenha liquidez quando ela estiver mais baratinha lá, mas no preço que ela tá aí, provavelmente não vai dar pra operar ela nesse vencimento, nos pozinhos lá, eu só opero a opçãozinha de 15 centavos pra baixo, Olha o 7 lá, vamos? Tá difícil. Não vou nem fazer o 7 com o 6 e não vou zerar o 3, pelo jeito. Tá difícil isso aqui, hein? Sobe, mano, sobe? Sobe. Olha o Mena Barreto, mandando um abraço pro Leandro Ruxo. Vou mandar sim, pode deixar, Mena. Valeu aí pelas perguntas aí. É, o papelzinho querendo melhorar lá, vamos ver se reage ali. Entrou mais gente comprando a 2 lá, vamos ver quem entrou. Minha amiga Terra. Eu sei quem que é esse cara aí. Entrou lá pra proteger nós. É isso aí, vamos que vamos, Terrinha. Tamo junto. Ó o 7 lá, tem que ficar com ele no botão lá pra comprar nesse 7. É, mas não sai lá, tá difícil. O melhor dos mundos aí seria o quê? Eu vender nesse 3 aí, zerar meu 3 e voltar pra eu fazer o 7 com o 6 lá. Mas capaz de eu não fazer nenhuma das duas aí, vamos ver. Tem que torcer pra sair esse 3 aí. Tá difícil. É, tá difícil, turma. Mercadinho abriu na loucura hoje de manhã, hein? Que doideira. Assim que é bom, Mercadinho. Ontem no final do dia foi bacana, viu? Ontem deu uma correria boa, das boas aí, viu? Quem tava operando aí sobre o que tava fazendo aí, deu pra ganhar uma grana boa. Não tem, não deu pra estourar. Vamos, Mercadinho. Reage. Cadê os loucos pra tomar 3 lá? Tem que arrumar uns caras loucos aí, pra tomar esses 3 aí. É, meu. Tá difícil o negócio, viu? Pra subir. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Vamos, toma. Tem que zerar no 7 lá, hein? Se eu zerar no 7 é bom sinal, que o mercado pode ser que suba, hein? Olha lá. Vamos. Zerei a 7 lá. Tô zerado no 7, nessa daí. O 7 tem só 122 quilos lá vendendo. Ainda é 7 é vendedor. Olha o papel melhorada que deu. 28,97,98. Vamos, Mercado. Agora é hora de reagir. Vamos positivar. Olha o 7 virou pagão. Eu não entrei... Normalmente, se eu não tivesse posicionado já nessa D319, provavelmente eu entraria comprando nesse 7, tá? Eu não quero me enrolar mais. Já tô compradaço. Não tem por que eu me enrolar mais. Vou ficar só de olho aqui. Essa daqui, eu só tô operando ela pra me defender. Esse aqui eu entrei vendendo no 7, porque se eu não tomasse o 3 com o 2, pelo menos eu faço o 7 com o 6 ou o 7 com o 5, tá? Não foi por isso que eu tava operando essa daqui vendendo. Ó, melhoradinha. Vamos lá, que tem que zerar no 3. Bora, bora. Vamos, Mercadinho. Reage. Tá difícil pra subir isso aqui. que é o 7 pagão de 500 quilos lá. É, meu irmão. Tá difícil de romper ali o 29 bola no papel, hein? O índice não quer melhorar. Opa! Tomaram no 3. Zerei um pedaço. Show de bola. Tomaram lá 132,800. Eu vendi no 3. Show. Já zerei uma parte. Show de bola. Isso aí, Mercadinho. É, mas agora acho que não vão tomar mais não, viu? Foi a tomadinha, o último respiro ali. Eu queria que subisse, né? Mas quem sou eu pra querer alguma coisa, né? Nesse mercado gigante aí. Ó, pra quem chegou agora, eu sou esse cara vendendo a 3 aqui. Eu tô comprado a 2 e a 3. A 3 eu já tô praticamente zerando aqui. Eu tenho mais uma venda aqui de 220 quilos aqui nesse 3. aqui embaixo, tá? É, não vai subir não, gente. Ou vai. Ó o 7 lá, pagão. Vamos, tem que tomar mais esse 3 aí, turma. Zero aí, oi. Mercadinho tá nervoso hoje, turma. Por enquanto não deu pra fazer nada. Se sair esse 3 aqui, nós vamos fazer 220 quilos, tá? Do 2 com o 3. Vai tá difícil pra sair. O mercado tá querendo melhorar, mas não tão deixando. Então, pra quem chegou agora também, não se inscreveu no curso, se inscreve lá no meu site, ou no site da Leandra Stormer lá. Amanhã é o grande dia, o dia do lançamento. Tá? Então, amanhã vai ter um preço promocional. Todas as pessoas que já estão inscritas vão receber um link pra poder se inscrever e pagar o curso. Tá? O curso tá bem bacana aí. Vai ter uma aula aí que na verdade não era esperada aí, mas acabei meio que fechando. O Roxo vai dar uma aula na parte teórica comigo. Nesse curso, tá? Já tem a parte teórica gravada toda, mas eu vou gravar mais uma aula aí. Vai ter mais uma aula bônus aí com o Roxo pra explicar a parte mais básica das opções. O Roxo é um dos caras, dos melhores caras que tem aí. Os melhores não, pra mim é o melhor cara que tem na parte técnica aí de opções. Tá? Então vai ser bem bacana aí. E olha a melhoradinha do papel. Vamos, reage. Tem que sair esse 3 aí, turma. Se sair o 3, a gente vai fazer a boa aí. Vamos fazer 220 quilos do 2 com 3. Tem que torcer pra sair lá. Eu sou o primeiro pra zerar lá a minha compra do 3 e tô aqui em 14. 1 quarto. Tô longe no 3 aqui nessa daqui, mas ó, tem 1 milhão na minha frente. Só que se sair aí, se começar a sair, capaz que sai tudo, tá? E tá com cara de que vai positivar isso aqui. Ó, eu tenho uma venda no 8 lá. Vou até cancelar essa venda do 8 ali. Tô fora. Não quero vender a 8 ali. Tô achando que tá perigoso. É, o mercado tá querendo reagir aí. Vamos? Tá difícil, mas vai reagir. Vamos que vamos. Vamos, o mercado. Vamos, toma 3 ali, turma. Vamos. É, mas tá difícil esse mercadinho, viu? Pelo amor de Deus. Tá difícil. Não estão deixando subir, não. Meus vendedores estão socando a buziga aí no papel. O índice também não melhora lá. Aí fica complicado. Aí fica difícil. O papel não consegue puxar sozinho aí. É, turma. É isso aí. É isso aí. Vamos que vamos. Essa semaninha, semaninha boa. Essa semaninha onde dá pra fazer a grana. Semana passada foi maravilhosa. Foi muito boa, tá? Então, essa semana aí já começou muito bem. Segundo e terço aí foram ótimos os dias. Hoje o mercadinho tá bem bom também. Vamos ver se sai esse 3 aí pra gente ganhar uma graninha, né? Por enquanto não ganhamos nada. Só ficamos no empate aqui. É o que eu falei. No meu trade, no meu operacional, o que a gente mais vai fazer é empate. Eu acho que 80%, 85% das operações ou até 90%, tá? São empate, tá? Então, você tem que ter paciência. Você tem que saber que o empate faz parte. O empate é preciso. E o nosso empate é no preço, tá? O nosso stop é no preço. É o empate. Então, esse é o grande diferencial de operar opções. Você vai aprender a estopar no preço. Sem perder dinheiro. Você vai pagar só os custos da operação. Só que como a gente opera opção, a opção é muito mais barata. Como a corretagem, emolumentos, tudo é calculado de acordo com o financeiro da operação, o financeiro que a gente opera aqui é pequeno. A gente opera alavancado, por exemplo. Eu opero aqui, eu tô operando de 220 quilos no 2. É 4 pau e 400. Na compra e pra vender, é 6 pau e 600. Se eu vender a 3. Ou seja, é 10 pau de financeiro lá. Corretagem é bem barata, tá? Então, não é o problema a corretagem. Quanto mais empate você fizer, não se preocupa que o empate faz parte. E ele é importante. E eu acho que é aí onde tá o fator decisivo. Você tem que saber empatar. Se deu errado, você não conseguiu empatar no 0x0, você vai ter que perder um centavo. É um centavo. Você tem que pôr na tua cabeça que a gente sempre trabalha pra um centavo. Pra ganhar, empate no stop. E se for pra perder, é perder com um centavinho, tá? Então, tem que ter essa disciplina. Se você seguir essa disciplina, a chance de dar certo, do trade, de você ganhar dinheiro, é grande, tá? As opções, ela... É um mercado que ainda tá engatinhando aqui no Brasil, tá? Não tem ninguém que eu conheça que faz day trade de opções e vende curso, tá? É... E principalmente na prática, né? O que eu faço aqui é na prática, eu opero dinheiro real mesmo na minha conta aqui. Eu só vou mostrar. Eu não sou analista. Opa, mais milzinho no 3 lá vendi. Eu não sou analista. Eu não dou call. Tem um monte de gente que me pergunta, ah, não, mas me fala aí se eu compro tal opção. Eu não compro. Não dou call. Eu mostro exatamente o que eu faço, tá? E o que eu acho que tem que ser feito de acordo com o meu modo operacional. Então, é 100% prática. Quem gosta de operar mesmo de verdade, sem mimimi, vem fazer meu curso, que você não vai se arrepender. É bem legal. É muita prática, tá? É pra ganhar dinheiro aqui. Eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro. A ideia é essa, tá? Nada de mimimi, de teoria, de conversinha fiada. Aqui é preto no branco o negócio. E pra ganhar dinheiro, tá? Vou mostrar como eu ganho dinheiro há mais de 10 anos. E o controle de risco nas opções é que não tem igual, tá? Não tem igual. Por quê? Tem muita opção pra operar. No curso eu vou detalhar bastante. Que o controle de risco nas opções nada mais é do que as travas. Quando te pega um vendido, você compra na opção de cima, você tem que saber qual opção você vai comprar. Qual é o preço justo pra você pagar pra travar bem, entendeu? Então não adianta querer inventar moda. E nas opções, é isso. Controle de risco é aqui. É operando, entendeu? Tem que pôr o dinheiro no game aqui pra você sentir também. Dá pra você começar operando pelo... Como que chama o... Não, não. Como que chama o negócio? Quando você... Simulador. Simulador. Dá pra operar pelo simulador. Eu fiquei sabendo esses dias aí que tem simuladores que tem ordem na fila, tá? Tive um aluno aí que uma vez chegou e falou pô, eu sou o rei das opções e tal. Eu opero só no simulador aí na hora que eu entro no mercado real eu não consigo ganhar dinheiro. Aí ele me falou que nesse simulador que ele tava operando as ordens dele sempre estavam em primeiro lá. Então imagina que eu tenho uma compra no 2 aqui nessa D319 e uma venda no 3. Qualquer negócio que sai nas duas pontas no simulador o cara vai tá fazendo negócio. Então ele engana. Porque aqui, esquece, na prática você tem que entrar na fila lá. Os caras que quiser comprar a 2 agora tem 4 milhões lá comprando a 2. Ou seja, ele vai ter que entrar lá no fim da fila. Não tem conversa. Então a prática é um pouco diferente da teoria. E eu acho interessante a prática porque a prática você envolve o psicológico. Você tá mexendo no teu bolso. Se você perder grana você vai perder grana de verdade. Vai tirar dinheiro da tua conta. Se você ganhar se você ganhar é outra história, entendeu? É, meu. Não tem essa. Então o psicológico ele é um dos fatores mais importantes. Eu vou explicar bastante isso no curso. Vou ensinar também como controlar. Como se você seguir as regras certinhas a chance de você ganhar grana é grande. Tem um pessoal que perguntou lá pediu o link do curso. Já vou mandar aí, tá? O link do curso. O Bernardo perguntando você opera apenas call? Só opera o call, tá, Bernardo? Por causa da liquidez, tá? Se um dia tiver uma liquidez legal nas puts provavelmente também vou operar put, tá? Liquidez que eu digo é assim tem bastante gente operando tem um volume grande aí pra poder operar porque não adianta operar com volume pequeno até porque eu opero com volumes grandes aqui nas opções vou operar sozinho se eu ficar operando put, tá? Se um dia chegar aqui meu sonho é conseguir operar call e put eu operava pra você ter uma ideia eu operava Petrobras e Vale do Rio Doce só que a Vale como a liquidez baixou muito nas opções eu parei de operar eu saí fora da Vale só opero Petro hoje em dia mas meu trade eu fazia tanto na Petro quanto na Vale se você for fazer com volume menor dá pra operar Vale, tá? mas como eu opero com volumes grandes não dá pra operar pra mim não dá pra operar Vale não tem liquidez ali pra mim mas com um volume um pouquinho menor acho que dá pra operar então não tem filtro pra determinar o Caê perguntou aí se tem algum filtro qual é o filtro que eu determino a liquidez das opções não tem filtro tá? pra poder mensurar ali a liquidez você tem que ver se tá saindo negócio lá se tem bastante gente operando esse é o controle que eu faço normalmente o vencimento dessa opção agora dessa essa série dado aí é agora segunda-feira o último dia pra operar é na sexta só que o que acontece na semana que vem a opção as opções da E o strike E não vai dar pra operar na semana que vem não tem liquidez o mercado não olha porque tá longe do vencimento e eu acho que as travas que os caras fazem as travas que os caras fazem os bancos corretoras eles normalmente eles não fazem nessa semaninha então dá uma baixada boa na liquidez tá? nessa semana não tem um contador que paga o meu IR mas o IR pra day trade de opções tem que pagar todo todo mês você tem que pagar todo último dia do mês último dia útil do mês você entra lá no teu banco cadastra DARF lá eu já tenho cadastrado no meu banco a DARF eu entro lá ponho o código de day trade lá agora não me lembro de cabeça eu vou pegar depois aqui falo pra vocês declaro só que aí depois isso eu passo pro meu contador esses pagamentos que eu faço mensais e o meu contador declara lá tá? mas ele que faz toda a outra parte quando eu faço algum swing trade aí o IR é diferente tá? do day trade do day trade é 20% sendo que fica retido 1% já na fonte então você tem que pagar só 19% é então o mercadinho não vai querer subir não gente tá difícil eu me tomo no 3 lá preciso zerar 141kg lá turma zerar 141kg e vender mais 220kg lá que eu tô lá embaixo deixa eu já deixar essa boleta preparada 300cc aqui 50.000 essa boleta que eu deixei de 161.500 é a quantidade que eu tô comprado tá? se o mercado começar a voltar a sair esse 2 aí eu vou socar esse 2 inteiro ó o Gerano perguntando se tem alguma explicação de operar as opções com strike terminando com 25 centavos tá? com 27, 25 é eu expliquei isso agora há pouco tá? o que acontece quando o papel quando a empresa paga dividendos no caso a Petrobras pagou dividendos eles tiram esse valor do papel tá? quando é pago o dividendo quando eles distribuem o dividendo para os acionistas eles tiram do papel consequentemente os strikes das opções sofrem essa mesma perda do mesmo valor do pagamento do dividendo por isso essas opções que eu tô operando agora nesse caso desse vencimento tem esse valor quebrado tá? que é 28, 25 29, 25 mas é só por isso mas normalmente as opções que eu opero são preços fechados tá? 29 reais 30 reais 31 reais 32 reais mas nesse vencimento e no próximo também quer ver? no próximo vencimento aqui as opções são todas quebradinhas ainda 29, 25 30, 25 isso acontece a Petrobras vai pagar dividendos agora no final do mês o que acontece quando paga dividendos a partir do dia no dia que ele paga dividendos no dia seguinte abre tudo cancelado cancelam todas as ordens de todos os books de todas as opções de Petro do papel também tá? ou seja aí é o dia pra entrar com ordens novas pra você conseguir pegar uma posição boa na fila tomaram mais 10 quilinhos lá no 3 da minha ordem ali que eu vendi aqui então é por isso que eu tô operando essas quebradas tá? os preços são cheios nas opções eu só opero essas com preços cheios porque são as opções que normalmente tem mais liquidez que são as opções que os bancos fazem travas que as tesourarias operam que os market makers estão operando então é por aí que a gente vai onde tem a liquidez tá? se tivesse liquidez em mais opções de 50 em 50 centavos eu operaria de 50 em 50 centavos tá? só que como só tem liquidez de 1 em 1 real eu opero de 1 em 1 real a diferença do strike tá? não entendi o pulo do gato pô Dendê não dá o pulo do gato não hein qual que é o pulo do gato aí? me ensina esse pulo do gato que eu quero aprender também é o 7 pagão lá na 309 mas não sai o 8 não turma tinha que sair esse 8 aí pra poder vender nesse 3 aí senão fica difícil se não sair o 8 ali a chance de sair esse 3 aqui inteiro é nula zero praticamente não tem condições ah tá é ah tá é não não mas todo mundo sabe disso aí quem opera opções sabe que no dia que paga dividendos é a hora do é o dia de entrar com as ordens lá isso aí não tem segredo e eu não escondo nada não qualquer dúvida que vocês tiverem pode perguntar e aqui é preto no branco não tem conversa não aqui não tem mimimi não essas conversinhas fiadas não vou enrolar ninguém pro cara fazer meu curso eu mostro aqui do jeito que eu opero o cara quiser ficar bom mesmo ele fizer meu curso o cara vai ficar bom e vai ganhar dinheiro tá não tem pergunta sem resposta aqui então Alexandre putz esse negócio do Zé com Zé é uma coisa chata putz os caras estão pegando no pé muito eu só dou Zé com Zé hoje só dá pra dar Zé com Zé Alexandre no leilão por quê? as próprias plataformas por exemplo se eu tenho uma ordem lá eu tô comprando esse 3 aqui eu tô vendendo no 3 aqui nessa D319 aqui eu sou o primeiro se eu tentar comprar ali eu vou comprar lá a 100zinha pra mostrar aqui pra você vou tentar comprar a 100zinha 3 na D319 aqui eu vou tentar mandar essa ordem aqui eliminado aqui do lado esquerdo embaixo se eu tento tomar de mim mesmo ou socar em mim mesmo ele não vai a ordem não vai tá então o Zé com Zé eu dou alguns Zé com Zés no leilão putz os caras enchem o saco eu tento alternar eu vejo quem tá vendendo quem tá comprando eu tento entrar atrás do cara pra tentar não dar Zé com Zé porque é bem chato as corretoras estão pegando no pé mesmo com esse negócio do Zé com Zé nunca pôde dar Zé com Zé né mesmo eu não entendendo qual o motivo pô se eu tô dando Zé com Zé na minha conta eu tô fazendo um empate quem tá tomando prejuízo da corretagem do emolumento sou eu eu não entendo por que que a corretora enche o saco por que que a bolsa enche o saco mas é não tem que fazer regra é regra e tem que respeitar né se eu mesmo tô fazendo pô por que que eu ia queimar meu dinheiro entendeu é não no leilão também não pode eu sei que não pode sim os caras mandam comunicado já recebi comunicado tem que evitar tem que tentar evitar mas não tem muito o que fazer se eu tenho ordem lá por exemplo se eu tô comprando vamos supor que abre o leilão lá nessa D309 lá tá 7 com 8 abre o leilão lá eu tô comprando a 7 tá saindo tá caindo 2% o papel não consegui cancelar por exemplo vai não cheguei a tempo a cancelar lá o bom das opções é isso eles ajudaram pelo menos a CVM lá não sei se foi a CVM ou se foi a bolsa que as 9 e meia dá pra cancelar as ordens que estão no book né então isso já dá uma facilitada porque as 9 e meia se eu vejo que tá caindo muito ou subindo muito eu cancelo as ordens que estão perto pra evitar dar o Zé com o Zé quem não sabe o Zé com o Zé é você comprar e vender pra você mesmo tá às vezes eu tô falando aqui as pessoas não estão entendendo mas o Zé com o Zé é simplesmente comprar e vender pra você mesmo a CVM enche o saco os caras não deixam tá é que o problema é que no leilão Alexandre lá não pode no leilão eu sei que não pode mas no leilão não tem como controlar entendeu no leilão sai negócio ali já saiu já era não tem muito ponto de correr é a bolsa o Jerônimo falou a bolsa tá complicando cada vez mais a vida dos três eles não tem o que fazer lá e ficam caçando coisa pra atrapalhar quem ganha dinheiro entendeu vê se eles atrapalham os caras que vendem falam que vai ganhar 50% do teu patrimônio no mês isso aí eles não vão atrás né agora quem trabalha direitinho lá ganha seu dinheirinho operando trabalhando lá os caras querem deixar o saco bom mas faz parte né tamo aí é esse cálculo do fator K aí também é não sei de onde eles tiram essa conta aí o pessoal da bolsa lá vou nem falar mal deixa quieto já ia meter o pau nos caras aqui mas deixa quieto vou ficar na minha não vou falar nada ela só sei que esse fator K aí não faz sentido pra mim é mercadinho ali ó fez que ia mas não foi foi até o 2910 lá o papel você vê que não saiu lá no 8 ou seja vai voltar aí agora não vou conseguir fazer o 2 com 3 lá provavelmente se der uma voltada de novo pro 2890 ela vai sair esse 2 inteiro aí não vai ter jeito faltando só 2 dias hoje mais quinta e sexta pro vencimento então as opçõezinhas aí vão perdendo valor ó lá já já vai sair o 7 lá de novo se começar a pesar aí eu vou socar esse 7 aí não tomo meu 3 lá já que não tomo vamos fazer cair isso aqui é pessoal tem que tomar cuidado aí tem muito picareta no mercado tem que ir atrás saber quem é o cara saber o que ele faz é muita promessa aí e o cara entrega um conteúdo lá ele pega um livro lá dá uma destrinchada no livro e ensina do jeito dele isso aí pra mim é sacanagem tem que ensinar os caras a ganhar dinheiro é aí tem um cara aí que entrou aí vendendo falando que tem os cursos de não sei quem não sei o que lá esse Marco Nascimento aí picareta isso aí ó isso aí é crime meu amigo isso aí não pode fazer o cara pirateando o curso dos outros sacanagem o cara trabalha duro lá e aí isso aí não se faz meu amigo exatamente fazendo essa parte aqui vamos trabalhar ganhar dinheiro vou ensinar quem quiser aprender a ganhar dinheiro vou ensinar entendeu então o nosso a gente está fazendo aqui né deixa 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 é mercadinho aí agora cansou não conseguiu subir aí agora vamos ver se volta não sobe não cai não dá oportunidade pra gente fazer nada né turma complicado mas é isso tem que ficar aqui é o que eu falo da paciência ali você tem que trabalhar a cabeça ali tem dia que vai ficar parado você vê agora faz tempo que não sai negócio ali não tomou nada no meu 3 tem que ficar ali olhando não tem muito o que fazer é ficar com calma aqui olhando papel olhando índice olhando as outras opções que é aí nessas paradeiras aí que aparecem os caras grandes tomando decisão comprando ou vendendo fazendo pra onde eles querem que o mercado vai então tem quando está a paradeira lá não pode tirar o olho da tela tá quando eu tenho ordem aqui no book meu dificilmente eu saio até pra ir no banheiro tá eu tento fazer tudo antes no pregão se dá uma calmaria boa aqui aí eu posso ir no banheiro almoço na frente do computador tá é bom dá pra ganhar muito dinheiro com o mercado mas é difícil não é fácil mercado você tem que ficar atento o mercado não tem moleza e não tem não tem dinheiro fácil aqui não o cara que vende curso esses caras que vendem curso aí falando que você vai ganhar dinheiro fácil que você vai aprender em não sei quanto tempo meu isso aí é tudo picaretagem sai fora tudo que prometem promessa de resultado pra mim é picaretagem tá o que eu vou fazer em si por exemplo o meu curso eu vou ensinar o cara a operar se ele vai ganhar dinheiro ou não vai depender dele é o dele que vai tá na reta pra ele ganhar dinheiro ele vai ter que pôr a grana na mesa pra você ganhar dinheiro você tem que pôr dinheiro pra perder então vai depender do cara eu vou ensinar estratégia vou ensinar tudo direitinho do jeito que eu faço sem nada pra esconder entendeu não tenho nada pra esconder o mercado tá aberto aí pra todo mundo entendeu então se o cara tem você foi ver um curso ah o cara promete que você vai ganhar tanto ah com 10 mil reais você ganha 500 reais por dia esquece sai fora que é picaretagem dá pra você fazer isso dá pra ganhar ganhar esse dinheiro dá só que não é promessa você que vai ter que pôr o teu na reta lá pra poder ganhar essa grana tá eu vou ver aqui só a data do pagamento de dividendos é no final do mês agora no final de abril mas eu não tenho aqui a data agora direito Irânio mas me pergunta lá depois no Instagram me manda no Instagram que eu te mando assim que acabar a live lá eu te mando a data do pagamento de dividendos quem tiver interesse aí só me perguntar lá manda um direct no Instagram que aí eu mando essa é a data aí do pagamento de dividendos da Petro 326 326 300 é dia 25 o Jerônimo mandou obrigado Jerônimo então tenho lá sou o caro 7 todo lá vou entrar vendendo no 7 olha lá o mercado voltando entrei no 7 mas não deu tempo agora vai voltar consegui vender no 7 laçou o terceiro olha lá mas também vou ficar esperto aqui também não tá tão fácil assim pra vender esse 7 não não tá tão boa então aqui que eu uso de cancelar todas no GL o que eu faço eu venho aqui no filtro ponho todos da Petro aqui tudo que eu tenho de ordem aberto vem aqui ó cancelo global esse botão aqui eu cancelo tudo que eu tenho de ordem tá então cancelamento global acho que todas as plataformas tem esse cancelamento global fácil aí tá se tá dando uma loucura se sai uma notícia ela começa papel do nada dá um gap muito grande lá aí é hora de cancelar e ver o que que tá acontecendo tá pra não correr risco mas o cancelamento global lá é importante e ele faz parte do nosso trade também se tá dando loucura tem que ficar ligeiro pra poder zerar pra poder cancelar global quem tem um pouco mais de experiência dá pra poder ir cancelando as ordens que estão mais perto tal você já sabe onde você tem ordem eu sei de cabeça aqui o que eu tenho de ordem tudo tá eu sei ordem por ordem lá a quantidade que eu tenho pode ver que eu tenho bastante ordem é o que eu tenho de ordem aqui ó vou abrir aqui é o que eu tenho de ordem isso aqui é tudo que eu tenho de ordem aberto isso aqui ó da D309, 301, 319, 330 e 301 então é onde eu tenho ordem aqui eu tenho ordem todas essas aqui isso aqui é tudo que eu tenho de ordem tá vou tirar o pôr o filtro na 319 aqui é então tá difícil lá daqui a pouco eu vou vender esse set aqui os caras vão pegar vendida vou ficar esperto aqui pra cancelar esse set ó lá me deram uma batidinha no 2 lá de 23 quilos é dado 319 uma melhorada lá mas mesmo assim ó você vê que deu uma melhorada no papel ó o set lá entrou mais gente comprando vendendo lá eu tenho que ficar esperto lá só pra eu cancelar ou se tomo muito rápido aqui se eu não conseguir zerar no set eu tenho que entrar bem posicionado esse é o nosso trade não conseguiu zerar tem que estar bem posicionado tem que estar zerado no preço nada de virar torcedor ah não mas eu sou o primeiro dos 6 desculpa a palavra mas é foda-se que ser o primeiro dos 6 tem que zerar no 7 se sair o 7 inteiro você vender no 7 não sair o 6 você vai tomar 7 e vai ficar zerado não tem conversa ó lá fiquei com medo desse 7 cancelei papel querendo dar uma melhorada lá tomada que deu no 7 tem que saber a hora de cancelar também você vê que o papel começou entrar bastante tomador lá não tem porque eu ficar dando sopa lá nesse 7 o que eu vou ficar fazendo no 7 lá esperando pra ficar vendido e me pegarem vendido não cancela tá se você não tá em primeiro lá ou em segundo lá pra vender bem esquece sai fora o 7 já é pagão lá e eu deixo a boleta aqui de venda no 7 se eu ver que o mercado fez que foi mas não foi eu pego e vou socar no 7 ali vou vender a 7 tá é falta 107, 400 ali pra eu vender no 3 deixa eu o primeirão lá mas tá difícil ó lá é não sei se vai subir não mais turma ó o 7 lá vacilo vai voltar isso sim entrar vendendo no 7 lá é mas esse 7 ainda tá perigoso aí tá tô com ele ali aberto mas tô querendo já cancelar já já medo no botão ali do cancelamento aqui tá aqui tá um dos perigos do nosso trade se você tá aqui pra vender no 7 lá tô lá longe eu sou quase o último aqui ó 100 quilos lá tem só 50 quilos atrás de mim no 7 se eu tento cancelar aqui e já tomaram de mim ali o tempo que eu tentar cancelar aqui ele vai negar essa ordem eu vou ter que entrar comprando a 7 então muitas vezes melhor ficar até com o dedo no botão da compra aqui se tomarem o 7 lá inteiro como eu tô em último tem que sair tomando geral não agora que o mercado tá querendo dar uma voltada aí mas tem que fazer perto sempre entendeu é não vou fazer o 2 com o 3 turma os caras não tão querendo deixar ó lá já não tô gostando mais desse 7 cancelei lá é mas não vai subir não não tá querendo mas não consegue não deixa os vendedores tão arrepiando ah o Bernardo perguntando se nas semanas que eu não opero se a estratégia eu opero outros ativos não Bernardo eu só opero opções de Petro mesmo tá eu só opero nas 3 semaninhas mais próximas do vencimento por exemplo semana que vem é a semana que eu não trabalho não trabalho o que? não opero né eu tenho outras coisas que eu preciso fazer mas operacional mesmo semana que vem eu não entro com ordem nada cancelo tudo é a semaninha da tranquilidade ali é a semana que eu uso pra cuidar das minhas coisas e cuidar de mim tá mas aí o resto dos outros dias das outras semanas ali que eu não tô operando que eu tô operando aí eu não saio da frente do computador lá dá pra você operar só com as ordens do dia tá entrou lá no dia tá subindo 1% tá caindo 1% eu falo isso dá pra entrar com essas ordens não deu pra ganhar dinheiro ali em 2 horas cancela tudo amanhã é outro dia aí chega amanhã de novo entra na abertura tenta entrar com as ordens o mercado dá oportunidade pra isso caso você não consiga ganhar dinheiro cancela lá é por isso que eu falo tem que ter muita paciência pra operar opção por quê? dá pra ganhar muita grana mas você precisa ter paciência porque vai ter dia ali que você vai ficar o dia inteiro tem dia que eu fico o dia inteiro aqui na frente do computador não ganho nada não ganho 1 real tem que pagar o meu almoço ainda então tem que ter essa paciência mas nos dias bons pra operar no dia que dá pra ganhar grana aí eu tô aqui aí eu tô arrancando dinheiro de tudo quanto é canto entendeu? então tem que ficar esperto pra isso dá pra operar só com as ordens no dia? dá dá pra operar dá pra ganhar uma grana eu já fiz isso também quando eu tô resolvendo algumas coisas e tal quando eu tava fazendo umas coisas na fazenda lá que eu tava tendo que ir umas 3 vezes por semana eu tava operando com ordens no dia os dias que eu tava em São Paulo começava o dia lá eu entrava com as ordens deu pra ganhar dinheiro? deu não deu? cancela dia seguinte eu entro de novo com as ordens entendeu? então fica nessa ou com as ordens do dia que aumenta a sua chance de ganhar grana que é o que eu faço as ordens vão ficando lá e vão pegando posição na fila tá? apesar do que eu acho que a posição na fila ela é importante só que se você não entrar bem posicionado na outra ponta seja ela pra comprar ou pra vender pode ser que você nunca mais faça mesmo que você seja o primeiro lá pra vender ou pra comprar tá? tá? é, tá difícil aí pra sair esse 3, hein turma não sei se vai sair mais não nesse 3 aí eu queria que saísse mas ó, o Irene acabou de fazer uma pergunta se eu durmo comprado de um dia pro outro ontem eu fiquei comprado tá? nessa Petro dado 319 eu fiquei comprado a 4 centavos em 100 quilos eu fiz o 4 com 5 tá? fiz um lote grande lá no 4 com 5 só que fiquei comprado em mais 100 quilos lá no 4 não consegui vender a 5 hoje o que eu fiz no começo do dia? vendi no 4 mesmo tá? só que eu só fiquei comprado de um dia pro outro porque eu consegui fazer uma grena boa ontem e eu fiz quase 300 quilos lá do 4 com 5 então falei ó já tinha mais 100 quilos comprado no 4 falei vou ficar comprado pra amanhã porque o mercado fechou bem esticado lá eu achei que pudesse dar uma rasgada boa tinha aquela relação a a o tal do da distribuição lá do pré-sal do pré-sal não desculpa da sessão onerosa e eu achei que pudesse vir uma boa notícia e o papel dar uma rasgada por isso que eu fiquei comprado tá? mas normalmente eu não fico posicionado a maioria das vezes eu sempre zero a posição o Eliran data da aprovação data do pagamento tipo de provenda entendi a sua pergunta aí tá você tá falando pro Geron aí né beleza ficar esperto aqui pra vender nesse set aí caso mercado vote é mas agora o mercadinho tá querendo dar uma melhorada lá o índice deu uma melhoradinha e ao set lá pagão já é um bom sinal lá significa que o mercado tá mais animadinho pra querer dar uma subidinha tá esse set pagão mesmo papel lá abaixo dos 29 bola já mostra que tá tem uma expectativa aí um de alta aí do mercado tá que tem gente querendo comprar que tem gente querendo comprar set lá significa que o mercado pode ser que suba e aí e aí tá querendo subir tá querendo subir mesmo dá umas tomadas lá no papel lá os caras vêm batendo sete lá vai entender esses malucos tomaram tomaram mais um pouquinho centavos aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui eu comprei as seis só que fiquei com medo aqui a minha compra do seis eu comprei quarenta quilos as seis aqui nem saiu seis inteiro mas tava com medo ali achando que o mercado fosse voltar olha aqui a compra do seis foi o que as as onze e quarenta e sete não dez e quarenta e sete que é as treze e quarenta e sete ali esse horário que eu já expliquei vou explicar de novo agora o horário que aparece aqui nas minhas execuções tá ele aparece o horário da França porque essa plataforma é francesa só que na verdade o que eu uso aqui é mais os minutos aqui quando eu sei o horário que casa fica meio confuso aqui pra quem tá olhando mas é pode ver que aqui as catorze e cinquenta aqui na verdade é onze e cinquenta esse último negócio aqui que foi essa venda desses vinte e três quilos aqui no dois é ó lá saiu sete inteiro não vendi lá não tava prestando atenção tava explicando aqui já perdi o time já ainda não acho que dá pra entrar vendendo ali no set ali agora por enquanto tá perigoso ainda sei que o mercado deu uma voltadinha lá mas já dão umas tomadinhas no set lá o set tá perigoso ali por que que tá perigoso o mercado tá com expectativa aí que pode dar uma melhorada então esse é um bom sinal ali que eu preciso vender no três então torcer aí pra quem entre tomando aí mesmo que o papel não tá querendo subir você vê que o papel não sobe de jeito nenhum lá né e você vê como é engraçado como as opções como ela como a gente tem oportunidade o papel pode tá subindo pode tá caindo sempre tem gente operando fazendo trava montando algum tipo de traga de trava de alta de baixa o mercado é grande então o que acontece você vê que o papel foi lá no 2910 qual que foi a máxima dele ali foi no 2957 foi quando abriu né mas depois que saiu o negócio lá no 2910 não tinha saído nada no 3 você vê agora o papel tá baixo do 29 bola e foram lá e tomaram 20 quilos no ano 3 então é aí que tá mercado mesmo subindo ou caindo se você tá bem posicionado que é o que eu vou ensinar o cara entrar bem pra comprar ou bem pra vender saber a hora certa de entrar pra vender ou pra comprar você vai ter oportunidade pra conseguir tentar ganhar grana ali tá então tem que sempre ficar esperto ali se você tiver bem posicionado a chance de você também ganhar dinheiro vai aumentando aí você vê o 7 lá como sai fácil lá chegou a ter 500 quilos vendedor lá no 7 agora entrou mais gente lá vendendo a 7 E aí o mercadinho tá na paradeira aí turma paradeira master e aí o mercadinho tá na paradeira aí turma É, o mercadinho tá osso aí agora, hein? Olha lá. Eu não entrei vendendo nesse set aí, porque eu acho que tá meio perigoso, tá? Mas, ó, só foi falar, só o cara que deram no papel. Vai cair isso aqui. É, olha a voltada, bateram lá no 28,90 lá no papel. Tentam fazer subir isso aqui, mas não conseguem, né? Você vê que o mercadinho tá nervoso. Tá na briga ali no 28,90 ali no papel. Esse 28,90 aí deve ser ponto aí dos grafistas. O papel tá segurando ali, vamos ver se dá uma melhoradinha aí, pô. Já vendendo set lá, já dormi no ponto ali, não consegui vender. Entrei tarde lá pra vender, tô lá embaixo pra vender. Olha aqui onde eu tô, esquece, tô em décimo terceiro. Saiu o set inteiro aqui. Só vendo esse set, sai o set inteiro. Aí vamos pegar vendido, entendeu? Mas tem que ficar esperto ali pra... Às vezes dá umas tomadas lá no set, não sai tudo, e eu começo a ficar bem posicionado. Então, ó, às vezes uma ordem que não foi tão... Você não entrou tão bem pra vender ou tão bem pra comprar, muitas vezes vai saindo no mesmo preço que você tá lá, aí você vai ficando bem posicionado, tá? Então, você tem que tá participando, você tem que ter ordem lá pra poder participar e ou comprar ou vender, tá? Olha a melhoradinha que dá lá. Olha a melhoradinha no papel. 28,95, mas tá de rosto isso aqui. Dá umas melhoradinhas, mas acho que vai cair isso aqui. Tá com uma cara muito boa, não. E o papel tá bem esticado também, vinte e nove reais quase, pô. Não toma mais a treza ali, tá difícil ali. Vai ser difícil de eu vender esse treza ali. Falta só 87,400 ali, pô. Bom, galera, estamos quase no finalzinho aí da live, tá? Nós vamos ficar até meio-dia aí. Quem ainda não se inscreveu no site, entra lá no site BEMBEMTrader. Amanhã começa o lançamento do curso, tá? Vai ter um preço promocional pra venda. Aproveita o preço promocional, tá? E o curso também tem vagas limitadas. Então, não adianta você ficar esperando lá. Se você quiser fazer mesmo, quer aprender a ganhar dinheiro lá, que nem eu, do jeito que eu opero, quer aprender a operar do mesmo jeito que eu, vai lá, se inscreve, aproveita amanhã aí pra comprar o curso com preço promocional, tá? E se quiser, entra lá no site BEMBEMTrader.com.br Se inscreve lá amanhã. Todo mundo que tá inscrito, que se inscreveu no meu site, no site da Leandre Stormer, vai receber um e-mail com o link pra efetuar a compra, tá? Eu tentei mandar o link aqui no chat, diretamente do site da Leandre Stormer lá, que é a minha parceira. O meu curso vai estar na plataforma da Leandre Stormer, tá? Então, a venda vai ser diretamente no site deles. Amanhã. Aproveita aí, não perde a oportunidade, galera. Pô, eu tô bem otimista aí. A galera tá curtindo bastante aí. Tô feliz que tô podendo ajudar bastante gente aí. Vou ensinar a galera a ganhar grana. Que nem eu, bem bacana. E o mais legal é a diferença que tem dos cursos que tem aí no mercado, tá? Eu gosto de mostrar, até porque eu opero de verdade mesmo, dinheiro real, nada de dinheiro do Banco Imobiliário, o dinheiro eu ponho o meu na reta aqui pra mostrar. E eu vou ensinar vocês a operar que nem eu opero. É, e a live hoje foi bem bacana aí, tá, galera? O mercadinho foi nervoso, deu uma mexida boa aí, não consegui ganhar dinheiro aí na live. Tô quase pra ganhar ali no 3, ele falta vender esses 87,400 aí, mas foi bacana, deu uma agitada boa aí, deu pra sentir como, quando é a loucura aqui que acontece, o que que eu faço, e onde eu controlo o risco aí. E espero que tenham gostado aí, tá, galera? E não esquece de me seguir lá no Instagram, dendentrader.com.br, no Instagram é dendentrader, tá? O meu canal no YouTube é o Dendentrader também. Eu vou postar muito mais coisa lá agora, todas essas lives que eu tô fazendo estão no site, no canal da Leandra Stormer. Eu vou fazer um, todas as lives, eu vou fazer um compactozinho delas, eu vou fazê-las menorzinhas, e vou colocar no meu canal também, pra quem quiser ver os melhores momentos de cada dia, de cada live. E mostra lá, porque todas as últimas lives que eu fiz, todas elas, graças a Deus, eu ganhei dinheiro durante a live, tá? Foi bem bacana aí, quem acompanhou, quem não acompanhou, assiste aí, ficou bem legal, tá? E é isso, galera, o negócio é, tem que pôr na reta ali pra poder aprender, entendeu? Vamos ganhar dinheiro aí, turma, bons trades pra todo mundo. Ah, o xixi na garrafinha aí, olha o Alexandre, né? É, eu falei, Alexandre, eu falei que é complicado, tem muitas vezes aí que eu não consigo fazer xixi. É complicado, né? É bom quando eu tenho algum aluno aqui do meu lado, alguém que tá fazendo coaching comigo aqui, põe o cara pra cuidar dos meus filhos aqui, das minhas ordens, pra ir no banheiro fazer xixi, hein, turma? Mas é bem bacana. Mas o negócio é que dá pra ganhar bastante dinheiro aqui. Tá? Muito obrigado pela live de hoje aí, turma. Obrigado pra todos pela paciência. e o... Deixa eu voltar aqui só pra mim e a câmera. Deixa eu só... Stop sharing. Pronto, voltou aqui. Então, galera, queria agradecer todo mundo que acompanhou aí hoje. Espero que tenham gostado aí. Foi loucura hoje. Deu pra mostrar aí como o game funciona mesmo na loucura. Serial... Ontem eu gravei o dia de ontem, tá? Só um comentário aí. Eu gravei. Ontem foi loucura. Eu ganhei uma grana ontem. Eu gravei o dia de ontem. Vou editar ele. Vou mandar pra edição. E vou depois postar ele também lá no meu canal, tá? Ontem foi bem bacana. Deu pra ganhar um troquinho no começo do dia na lá... No final do dia naquela loucura que o mercado deu uma rasgada. Foi bem legal, tá? Então, galera, espero que tenham gostado. Um grande abraço pra todos. Bons trades. Vamos com tudo aí. Espero vocês amanhã, tá? Pra comprar o meu curso lá. Um grande abraço. Um grande abraço.